Quero sentir o cheiro do seu cabelo Eu e você quando junto é gostoso demais Tudo que você quiser de mim, você me tem por inteiro Bateu certo demais esse amor gostoso É que só você tem, o jeito que eu gosto E a gente se espanja Esse só você tem, esse eu chego mais perto Tá bom, tá bom, quero uma barra verde Sempre tá bom, tá bom, quero tá com você Pode tá frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Tá calor, tá calor, quero água pra beber Sempre tá bom, tá calor, quero tá com você Pode tá frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Quero sentir o cheiro do seu cabelo Eu e você quando junto é gostoso demais Tudo que você quiser de mim, você me tem por inteiro Bateu certo demais esse amor gostoso É que só você tem, o jeito que eu gosto E a gente se espanja E a gente se espanja Esse só você tem, esse eu chego mais perto Tá calor, tá calor, quero água pra beber Sem calor, tá calor, quero tá com você Pode estar frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Tá calor, tá calor, quero água pra beber Sem calor, tá calor, quero tá com você Pode estar frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Até não desculpa você me gostar Não presta desculpas, não vou desculpar A rua lotada, tem situação É você que me leva a lente Eu calo e calo fazendo calor Meio pulado, a você me tomou O pé com pato, me evaporou Enquivado e suado, curado e suado Esse só você tem, esse eu chego mais perto Esse só você tem, esse eu chego mais perto Tá calor, tá calor, quero água pra beber Sem calor, tá calor, quero tá com você Pode estar frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Pega fogo Tá calor, tá calor, quero água pra beber Sem calor, tá calor, quero tá com você Pode estar frio lá fora, mas aqui não tem hora Só o amor pega fogo Tchau, tchau, tchau Ia próxima Tchau, tchau